Eu sou saudável. O meu corpo é saudável. Eu faço o que é preciso para ter um corpo saudável. Eu cuido do meu corpo e da minha saúde. Eu faço o que é saudável todos os dias. Eu gosto de ser uma pessoa saudável. É muito bom ter um corpo saudável. Eu bebo bastante água todos os dias. Eu gosto de me exercitar. Eu como alimentos saudáveis. Eu como o que é saudável todos os dias. Eu gosto de comer alimentos saudáveis e que fazem bem para o meu corpo. Eu gosto de fazer o que é saudável. Eu tenho hábitos saudáveis. Eu gosto de ser uma pessoa saudável. Eu agradeço todos os dias por ter um corpo saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Nada me derruba. O meu corpo está cada vez mais saudável. Eu sou forte e saudável. Eu agradeço por ser saudável.